Tudo bom? Ai, meu Deus. Passei do mês. Ai, que susto. Momento, Natasha. Cabrita nas ideias. Momento, Natasha. Cabrita nas ideias. Tudo bom? É, que cabrita, por quê? Porque eu grito que nem uma cabra. Ai, que estranho. Nossa, gente, que empurrado. Nossa, gente, que empurrado. É, quando eu vejo pessoalmente uma aranha, eu dou um grito. Mais um grito que vocês não têm ideia. Bom, gente, eu não consigo sair. Ai, eu morri, gente. Que susto. Quando eu falo que eu dou um grito, é exatamente isso, gente. Agora vamos cantar Blackpink, né, meninas? Deixa eu ver. Let's kill this love. Ai, senta, senta, senta. Arroba o lugar dela. Roubei, roubei, roubei. Ai, boa. Gente, ela bugou no chão. Meu Deus. O que está acontecendo? Olha, 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 olha. Gente, meu Deus do céu. Que jogo bugado. Ai, Deus, não, só saiu. Não, não, só saiu. Ah, voltou. Ah, saiu. Gente, ela bugou no chão. Meu Deus. O que está acontecendo? Você não me bate, Calão. Eu tenho um refri. Vou tacar esse aqui. Ai. Tá, esses aqui eu já tenho um momento. Na taxa pendura. Esse aqui é com o Robux, então eu não quero aquelas, né, gente? Olha que chique, gente. A Júlia, a Cris me carregando o trono. Nossa, gente. Bom, ele é uma corrida aqui no mundo dos doces, né? Igual do filme, na verdade. Então, gente, é isso. Só que ele é muito bugado. Os carrinhos, ele é muito bugado. Mas acho que esse é o legal. Então, pessoal, já deixou. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, o carrinho está indo de ponta cabeça. Pessoal, desculpa invadir o vídeo aqui da Natasha. É que eu estou editando aqui. E aconteceu uma coisa que ela quase morreu aqui durante o vídeo. E ela pediu para eu cortar. Mas, como eu sou muito legal com vocês, eu não vou cortar e vou deixar vocês vendo a Nath aí quase morrendo engasgada. Beleza? Tamo junto. Vambora. Pode? Corta. Não. Ai, eu estou morrendo. Calma aí, eu me afoguei. Qual? Não, não vai combinar. Eu quero saber o que é esse diamante aqui, gente. Não, muito caro. Não quero. Momento. Natasha, boluda. Ok. Tá. É tudo questão de concentration. Tá, eu vou esperar essa aqui. Ai, meu Deus, gente. Que medo. Não, gente. Não deu certo. O que é isso? Calma passando. Credo, eu estou voando. Eu estou voando. Estou voando. Gente, pelo amor de Deus. Ó, bati, bati numa tela. Meu Deus. Transparente. Gente, eu estou caindo. Meu Deus. Eu tenho que morrer. R. Se eu se matar. Que medo. Credo. Só falta paraquedas, né? Nossa, grutei no vidro. Ai, ai, grudei. Espera que eu vou cair em cima do vidro. Me ajuda. Ai, ai, ai. Gente, a cabeça que eu saí do lugar. Vamos todo mundo virar palhaço. Credo. Credo, mulher. História de palhaço. Gente, esse esgoto nós temos. Olha, olha, olha. O que é isso? A Peppa Pig. Vai. Natasha, tem uma Peppa agora que mata. Gente, eu não sabia. É parceria com a Pig, gente. Dica, ao invés de ir pulando, tente andar pelos blocos. Ah, bem mais fácil, gente. Calma, aqui tem que dar umas puladinhas. Ah, não acredito. Ah, bem mais fácil, gente. A Natasha, YouTube é uma profissão muito incrível. Tudo bom. Momento você viajando nas ideias. Momento. Giano viajando nas ideias. A Natasha, YouTube é uma profissão muito, assim, incrível. Conseguiu sentar-me nessa cadeira? Olha, gente. A menininha sobe no... Ai, que fofa. Eu fui expulsa. Não. Depois dessa eu vou pegar minha motoca e vou sair procurar outro lugar. Voltei na fase do T, gente. É a fase do T porque essa coisinha parece um T. Valde, neguinha. Gente, eu tô aqui. Momento Natasha viajando nas ideias. Né? Nas carecas. Ai, eu tô presa, eu tô congelando. Eu tô parecendo um... Espero que dê certo, que tem vezes que não dá certo. Deu cair igual uma palhaça, gente. Eu quase... Quase... Gente, a gente tá difícil de falar, né? Tô falando que tô enrolado. Quase. Eu vou colocar aqui a minha primeira. Então, já volto com vocês. E, gente... Eu me transformei numa pizza. O que é um pedaço de mim, gente? Meu Deus, eu amo pizza, gente. Olha essa pizza maravilhosa aqui fazendo parkour. Já que o jogo não gostou eu de pizza, eu virei uma galinha. Ok, gente. Tudo bom? Ai, meu Deus. Quase que eu caí no buraco. Vamos nesse negócio que gira. Sério, sério. Meu Deus. Com a língua. Ai, meu Deus. É pra grudar a língua? Calma. Isso. Olha isso. Calma. Mas a língua não tá funcionando. Roda, roda, jequidinho. Gente. Não, pepona, não. Obrigada, pepona. Love you. Momento. Natasha viajando nas ideias. Gente. Nem eu não sei o que eu tô falando, gente. Desculpa. Aqui, a chave vermelha é lá embaixo, né? Eu tô falando que nem italiano, não é mesmo? Não, eu estou falando que nem italiano. Ai, galera. Desculpa. Eu acho que eu tô meio todinha sem agitar, sabe? Eu tô falando, eu tô falando aqui. Ai, meu sericórdia. Corre. Giovanna, segura esse forninho. Meu Deus. que ela não esteja vindo sobre minha vossa presença soberana não é porque ela já tá aqui não velho não sei se é que eu vou conseguir pegar 100 pessoas na verdade é o modo infecção então eu acho que eu vou conseguir sim gente eu nem sei onde é que eu tô indo não sei para onde eu vou e não sei quem foi só sei que é boi momento natacha viajando as idéias é o que nosso tanto de pig meu deus será que a gente vai conseguir chegar no final bora lá galera 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 tudo bom galera é ótimo né que bom gente aí gente eu tô em terceiro calma eu vou com cuidado aqui como é que bate gente eu não tô conseguindo bater é clique em um tá aí pra onde eu vou gente eu não sei tá eu vou para cá que susto menino nada melhor do que tomar um banho a luz do luar vou para outros horizontes e aí e aí e aí